O plantão Tira Dúvidas Fale com o Contador acontece neste sábado a partir das 8h30 da manhã, aqui no Calçadão Central de Francisco Beltrão. O coordenador do Núcleo dos Empresários Contábeis da Cefib, Denilson Miranda, diz que as pessoas devem ficar atentas para as faixas de rendimentos tributáveis e também com os ganhos de capital, como aplicações ou venda de imóveis, por exemplo. Quem está obrigado, quem recebe ou recebeu em 2016 R$ 28.559, está obrigado a fazer a declaração. Quem também recebeu rendimentos isentos ou rendimento de qualquer outra forma, acima de R$ 40.000, também está obrigado. Em 31 de 12 de 2016, quem tem patrimônio acumulado até R$ 300.000, também está obrigado a fazer a declaração. A atividade rural, que tem atividade rural acima de R$ 142.000 de receita, está obrigado a fazer a declaração do imposto de renda também. O coordenador do NECONTE também explica como o contribuinte deve proceder na declaração de transações imobiliárias. Você vendeu um bem e dentro do prazo de 180 dias você fez a aquisição de um outro bem. Essa aquisição geraria ganho de capital, mas se você comprou um outro bem dentro do prazo de 180 dias, não gera ganho de capital e aí você faz só o ajuste da declaração. Para a atividade rural, a declaração deve ser feita por pessoas físicas que obtiveram renda bruta superior a R$ 142.700. Quem for incluir dependentes menores de idade na declaração também deve lembrar de um detalhe muito importante. Para considerar dependente, se for acima de 12 anos, obrigatoriamente a partir desse ano de 2017, tem que ter o CPF. Então quem não tem o CPF tem que correr a fazer aí, que em média 30, 45 dias ele fica pronto. Então se for querer usar o dependente acima de 12 anos, vai ter que fazer o CPF para poder fazer a declaração e usar o benefício da redução do dependente.